Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo eu vou falar para vocês se esse smartphone tem som estéreo. O alto-falante deste modelo é ao lado do conector USB-C. Ele não tem alto-falante na parte superior do smartphone igual outros smartphones que eu já testei, como por exemplo o modelo Redmi Note 13. E esse smartphone da Samsung não tem alto-falante estéreo, um ponto negativo para este modelo. É esse vídeo rápido que eu queria falar para vocês. Não esqueça de deixar seu like que é muito importante. Veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.